E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Skyzinho e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez eu trago pra vocês novamente o KDESENHOS. É. E meu cachorro acabou de entrar aqui dentro. Eu não tô brincando. Chubby, o que você tá fazendo aqui? Espera um pouco que eu vou ter que resolver isso aqui. Enfim. Bom, eles estão com medo por causa dos foguetes. Mas eu deixei eles lá no meu quarto, o Chubby, nesse caso, meu quarto, medo do cachorro na lavanderia. Mas agora acho que eles vão ficar melhor. Na verdade, a Júlia, ela tá na arte, porque ela não tem tanto medo assim. Mas o Chubby, ele morre de medo. E aí, moto? Pão! Saúde, moto! Se vocês gostaram, eu resolvi trazer de novo pra mostrar o quão bom eu sou na arte. A arte está em mim. Eu sou o futuro Picasso e Da Vinci. Misturado. E sou eu. Eu vou dominar o mundo com a arte! E vamos lá. Respira fundo, tomar o suprimento. Coca-Cola com açúcar. Agora eu estou bom. Oh, meu Deus. Olha. Uxi. Agora eu estou bom e bora pro que interessa. Vamos começar. Então, eu tenho 45 segundos para desenhar um Pokémon. Obrigado. Muito obrigado. Nossa senhora. Eu tenho que desenhar um Envile. Não tenho dificuldade para desenhar ele. Vou ter aqui as camadas. Tá ficando igualzinho, gente. Tá, é... Quase. Igualzinho. Não tem defeito. Beleza, gente. É uma... Não, Magikarp é bala. Magikarp é bala. Bala. Magikarp é bala. Não faz assim. Ah, olha. Para com isso, mano. Olha se é uma Magikarp. Vê se não está igual. Ah, velho. Eu sou... Nossa, mano. Para, velho. Está muito igual. É. Meu Deus. Eu tenho pressa. Calma. Respira. Respira, Sky. Tem que prestar mais atenção. Agora... Agora a arte começa aqui agora. A arte vai começar aqui. A arte. Porque eu sou a arte em pessoa. Só está um pouquinho torto, mas... É a arte, não é mesmo? Aqui tem que ficar os traços legítimos. Puxa aqui o nariz. Foguete do c... Outra obra de arte aqui, gente. Vamos sair outra aqui, porque nós é bom. Nós é bom. Nós sabe o que está fazendo. Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Faz aqui os dentinhos dele, gente. Aí, ó. Está muito... Nossa Senhora. Parece que ficou mais bonito. Nossa Senhora. Isso aqui, isso aqui a gente sabe como desenha, não é mesmo? É que a gente sabe como desenha. É que a gente sabe como desenha. Já puxo o bracinho aqui, já. Eu sempre erro nessas partes. Mas não tem problema. O meu sairá um pouco do... Então, gente. O meu, o que aconteceu? Eles deram um papel muito curto para mim. E meio que não deu para eu fazer igual. Mas como vocês podem ver, ficou idêntico. É arte de verdade. Nossa. Agora sim. Nós precisamos fazer aqui. Uma bolinha. Duas bolinhas. Puxou. Veio por trás. Rodopiou. Subiu. Olha. Isso aqui. Se isso aqui não é arte, eu não sei o que é isso. Se isso aqui não é arte, gente. O que é isso? Isso aqui é arte pura. Magnífico. Arte. É a pureza e a divindade do meu talento artístico. Como nós podemos ver. Eu sou muito arte. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Nossa. Um dos meus pokémons favoritos. Esse eu tenho que... Esse eu tenho que... Esse... Esse vai sair. Esse eu estou sentindo saindo aqui o bicho. Olha o bicho saindo aqui. Olha o bicho saindo aqui, gente. Vai sair um... Um charizard. Vai sair, gente. Estou sentindo. Isso aqui é a mãozinha dele, gente. Ele... Tá. Eu confesso. Ele tem algum problema na mão. Mas isso não vem ao caso. Vou fazer o olhinho dele aqui, gente. Esse é o olho dele. Aqui. Vamos fazer os efeitos aqui de fogo. Meu Deus! Cumprimentem o Charmeleon! Vamos fazer o... Aplausos. 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 Obrigado.